Grafo é um conteúdo bastante extenso, tem diversos algoritmos, técnicas, então a gente deve voltar mais tarde a falar sobre algumas coisas. Se a gente tivesse conversado antes essas videoaulas, eu teria espaçado melhor o conteúdo que a gente vai ver hoje, mas como a gente já teve dois contos, três contos de olhar sobre o grafo, e agora a gente vai começar outro tema, então eu achei melhor fazer um resumo para tentar trazer tudo que a gente já devia ter visto. Então assim, ficou um pouco extenso, talvez um pouco corrido, mas sei lá, é só para dar uma introdução para quem não tinha visto nada de teoria ainda, de grafo. Outra coisa, grafo é de fato uma coisinha chatinha, para quem está começando, leva um tempo para a gente pegar a coisa. Eu dividiria na ordem em três fases, para mim foi assim, se alguém quiser compartilhar também a sua experiência com grafo também, confirmar se é isso que aconteceu comigo também, se para você foi diferente, uma coisa é você entender o conceito, a definição, as teorias em relação a isso, não é tão difícil, eu acho, o conceito é até bastante claro. Depois, outra fase é você partir para a implementação, então você entender como você transformar aquilo em código, como aplicar essa representação, essas técnicas que a gente vai ver. E por último, essa é a fase mais difícil e que leva mais tempo, é você conseguir usar esse conceito e as implementações para modelar e para resolver problemas. Em especial os problemas da maratona, que quase sempre vai ter alguma coisinha que você tem que mudar, adaptar, então se você não estiver confortável com o conceito, não estiver confortável com a implementação, fica mais difícil. Então, não vou dizer que grafo é algo difícil, mas é algo extenso e que leva um tempo para a gente pegar. Depois que pega, a teoria é tranquilo. Assim, e tem níveis também, tem alguns algoritmos que a gente vai ver mais para frente, que eu particularmente também tenho muito pouco domínio ainda. O que eu vou mostrar hoje é o que eu considero mais básico, que é o que eu já domino um pouco melhor, e é o que foi cobrado nesses primeiros contos sobre grafo. Tudo bem? Então, vamos começar. Então, o que é um grafo? É uma administração matemática, que a gente consegue representar diversas situações reais usando um diagrama, em que a gente quer representar, principalmente, a relação entre pares de elementos. Formalmente, o grafo é um par, VA, onde V é o conjunto de vértices, e A é o conjunto de arestas, que são pares, VU, tal que V e U pertencem ao conjunto de vértices. Ou, como a minha turma de Banco de Dados 2 definiu quando o Nilceu perguntou para a gente o que era um grafo, é um conjunto de bolinha ligado por risquinho. O que o vértice, pensando já aplicado em um problema, o vértice vai representar um elemento em si, e a aresta representa que existe algum tipo de relacionamento entre par de elementos. A gente tem que tomar um certo cuidado quando está trabalhando com um grafo, que às vezes a gente fica preso nos exemplos mais básicos. Ah, a gente tem as cidades, e as arestas são as estradas entre elas. A gente tem localidades, e as arestas são as distâncias entre elas. A gente fica um pouco preso nesses casos, mas o grafo é bastante genérico. Então, o vértice pode representar uma cidade, a aresta é a estrada, sim, mas o vértice também pode representar uma pessoa, e a aresta com uma relação de parentesco, uma relação de amizade entre essas pessoas. Ou a gente vai ter problemas também em que, sei lá, o vértice representa um estado de um problema, e a aresta, como a gente transita de um estado para o outro. Então, se a gente for ver alguma coisa sobre a teoria dos jogos, por exemplo, a gente vai ver que às vezes a gente representa os estados de um jogo como sendo vértices, sei lá, por exemplo, o estado de um tabuleiro, uma certa disposição das peças vai ser um estado, e a gente representa isso por um vértice. E a aresta pode ser, pode descrever um movimento que a gente faz para transitar de um estado para o outro. Então, o grafo é uma observação bastante genérica, e isso, para os problemas, às vezes dificulta no sentido daquela terceira fase, a gente conseguir modelar os problemas usando o grafo. Então, eu não lembro de algum exemplo específico, usando o Dijkstra, o Prim, o Kruskal, que seja muito difícil de ver grafo, mas quando a gente vê fluxo máximo, por exemplo, eu quero mostrar um exercício que eles modelaram na Summer School, que a gente já tinha tentado fazer, e eu nunca imaginaria que aquilo poderia ser modelado usando o grafo e resolver usando o fluxo máximo, mas acontece. Então, assim, o grafo é um afetamento poderoso, a gente tem que tomar cuidado para não ficar preso nos casos mais simples. Aqui um exemplo simples de grafo, aqui onde os vértices apresentam pessoas, e as áreas podem ser, sei lá, relação de amizade, alguma coisa nesse sentido. Essa primeira parte da aula, só para contextualizar, eu vou jogar alguns conceitos, que são conceitos que aparecem, nomenclaturas que aparecem, depois a gente vai ver alguns algoritmos básicos de busca, profundidade, inaugura, e depois a gente vai focar principalmente no algoritmo de caminho mínimo, o Dijkstra, e o de extensão mínima, ou de árvore geradora mínima, que é o Pring e o Krusman. Então, só para contextualizar. Então, já definindo melhor, a gente definiu o grafo de forma geral, e a gente também pode classificar ele como grafo orientado ou não orientado. Em um grafo orientado, as nossas arestas são pares ordenados. Isso quer dizer que, se a gente tem uma aresta UV, por exemplo, ela é diferente de uma aresta VU. Certo? Então, quando a gente tem uma aresta UV, a gente tem uma aresta saindo do vértice U e entrando no vértice V. E a gente diz, nesse caso, que V é adjacente a U. E não necessariamente o contrário é verdade. Para U, se é adjacente a V, a gente tem que ter outra aresta ligando de V para U. Então, aqui um exemplo de grafo orientado, quando a gente tem as setinhas aqui na aresta. Nesse caso aqui, por exemplo, 1 é adjacente a 2, porque tem uma aresta de 2 para 1, e 2 também é adjacente a 1, porque tem uma aresta de 1 para 2. Com o 3, o 3 é adjacente a 1, tem uma aresta de 1 para 3, mas o contrário não é verdade. O 1 não é adjacente a 3, porque não tem essa aresta aqui. A gente também pode ter a presença de laço, quando o vértice é adjacente a ele mesmo. Dependendo do problema, isso pode representar alguma coisa importante para a gente. No grafo orientado, por outro lado, as arestas são pares não ordenados. Quer dizer que se a gente tem o par UV, UVU, tanto faz, representa a mesma coisa, representa a mesma aresta, porque ela não tem direção. A gente pode caminhar nos dois sentidos. Quase sempre os problemas vão dar informação se o grafo é orientado ou não orientado. Por exemplo, ele fala que a estrada é de mão única, ou a estrada é bidirecional. Então, ele sempre está dando a dica se o grafo é orientado ou não orientado. Se é uma aresta UV, então a gente pode dizer tanto que v é adjacente a u, quanto o adjacente a v, no caso do grafo não orientado. Aqui ele fala que laços não são permitidos, mas isso aqui é algo mais a nível do formalismo matemático, da definição que eles dão. A gente não tem que se preocupar tanto com isso. Se o nosso problema precisar de um laço, a gente afrouxa um pouco essa restrição. Aqui um exemplo de grafo não orientado, onde a gente tem as ligações. E aí a gente pode dizer que 1 é adjacente a 3, 3 é adjacente a 1, só não é adjacente os vértices que não são diretamente ligados. Então, 1 não é adjacente a 4, nem vice-versa, porque não existe aresta ligando os dois. E também, para ambos os grafos, seja direcionado ou não, o nosso grafo também pode ser ponderado ou rotulado, que é quando a gente tem pesos associados às nossas arestas. Esses pesos a gente vai apresentar custo, distância, e vão aparecer bastante nos problemas de caminho mínimo e de ave geradora mínima. Outro conceito que aparece também é o de grau. O grau de um vértice, no caso, vamos dividir, no grafo não direcionado, é simplesmente o número de aresta que incidem em V, ou seja, quantas arestas estão ali saindo, entrando de V, tanto faz. No caso do grau direcionado, justamente por ter essa diferença dos vértices que saem, dos vértices que entram, a gente vai simplesmente dividir o grau, como sendo o grau de entrada, mais o grau de saída. No final das contas, é a mesma coisa. O grau vai ser quantos vértices estão ali entrando ou saindo. Mas, às vezes, é interessante a gente ter esse conceito separado. Então, o grau de entrada é quantas arestas estão entrando em V, a setinha apontada para ele, e o grau de saída é quantas arestas partem de V para qualquer outro vértice. Então, aqui eu dou simplesmente um exemplo onde eu vejo o grau de alguns vértices. Por exemplo, o vértice 3, ele tem duas arestas entrando nele e uma aresta saindo. Então, o grau de entrada é 2, o de saída é 1, e o grau geral do vértice é 3. Bem, pessoal, qualquer coisa vocês me interrompam. Eu estou indo, não sei. Eu acho que essa parte de conceito inicial é mais tranquila, mas qualquer coisa me interrompa. Num grau, numa árvore não direcionada, é mais tranquilo ainda simplesmente ver quantas arestas incidem em um certo vértice. A gente não tem a ideia de arestas que entra e que sai. São todas bidirecionais. Definição de caminho. Aqui a gente já começa a apontar um pouco para o que a gente vai começar a fazer depois. Quase sempre, nessa primeira parte dos algoritmos, onde a gente tem caminho mínimo, essas coisas, a gente está sempre buscando um caminho. O que é um caminho dentro de um grau? É uma sequência de vértices conectados por arestas. E o comprimento de um caminho é quantas arestas formam este caminho. Então, por exemplo, nesse gráfico que eu estou dando de exemplo, a gente pode dar vários exemplos de caminho. Ele dá aqui 1, 3 e 5. A gente sai do vértice 1, vem para o vértice 3, vem para o vértice 5. A gente pode ter... Fazendo os mesmos vértices. Eu saio de 1, eu quero chegar em 5. Eu posso vir por aqui, eu posso descer para o vértice 2, subir para o 4 e ir para o 5. Ou descer para o 2, vir para o 4 e vir para o 3 e ir para o 5. Então, também não existe, de forma genérica, a restrição de que existe um caminho único entre dois vértices. A gente pode ter vários caminhos. A gente chama o caminho de simples se todos os vértices desse caminho forem distintos. Do contrário, se tiver repetição de vértice, quer dizer que a gente tem um ciclo dentro do nosso caminho. E um ciclo, ela é mais é do que quando você pega um caminho em que o primeiro e o último vértice são os mesmos. Ou seja, você partiu daquele vértice e volta nele mesmo. E aí ele dá o exemplo. Você partiu do 1, vir para o 2, para o 4, para o 3 e então voltar para o 1. Se o seu grafo não tem ciclos, então a gente chama ele de acíclico. Agora, a gente vai pensando em como implementar um grafo. Aqui, simplesmente, a representação dele. Por enquanto, a gente não faz quase nada com ele. Simplesmente, representar. Como a gente define isso? Temos duas formas. A principal preocupação é como representar as arestas. Os vértices não chega a ser tanto problema. Se você tem um conjunto de vértices, você precisa de informações sobre eles, você pode ter um vetor de uma struct ou vários vetores das informações que você quer sem muito problema. A questão é como representar as arestas, a relação entre os vértices. Duas formas usuais são a matriz de adjacência e a lista de adjacência. Quase sempre a gente vai usar a lista de adjacência. Mas a matriz pode aparecer, inclusive, acho que no contexto da semana retrasada, já teve um que eu achei mais fácil fazer com matriz. acho que eu lembro de comentar com vocês. Então, primeiro, começando pela matriz. Basicamente, a gente vai ter uma matriz. Se a gente tem N vértices, a nossa matriz vai ser N por N, onde a posição IJ, se ela for igual a 1, ela é igual a 1, sei somente se existe uma aresta que sai do vértice 1 para o vértice J. Então, a matriz é normalmente booleana, certo? Quando está 1, quer dizer que tem uma aresta ligando o vértice representado por aquela linha com o vértice representado por aquela coluna. Algumas observações aqui. Se o grafo for não direcionado, então a nossa matriz sempre vai ser simétrica. Porque a ideia é que I é adjacente a... Se a gente tem uma aresta ligando IJ, certo? Então, J é adjacente a I e I é adjacente a J. Então, a posição MJ tem que estar marcada como 1 e a posição JI também, que é basicamente a definição de uma matriz simétrica. E para grafo ponderado, ao invés de usar uma matriz booleana, a gente pode aproveitar o grafo para colocar os pesos das nossas arestas, certo? Claro que é isso que... Observando as restrições do peso, né? Normalmente, os pesos são sempre positivos. Se o peso puder ser zero, a gente já tem que estar de outra forma. De repente, representar a ausência de uma aresta por menos 1. Agora, se os pesos puderem ser qualquer número, negativo, positivo, nulo, aí já é mais fácil separar, né? Tem uma matriz de adjacência e outra matriz, um MAP, sei lá, para guardar os pesos. Mas aí vai depender do problema. Então, aqui, para aquele gráfico que a gente estava usando nos exemplos, a matriz de adjacência é referente a ele. Então, por exemplo, se a gente pegar, a gente tem uma aresta de 1 para 3. Então, se a gente pegar na linha 1, coluna 3, está marcado como 1, indicando a presença dessa aresta. Como não tem de 3 para 1, então, aqui, na linha 3, coluna 1, está marcado como 0, porque a gente não tem aresta de retorno, só aresta de 1 para 3. Aqui, pensando com esse grafo, se fosse ponderado, a gente pode, ao invés de colocar simplesmente 1 ou 0 para dizer que tem ou não tem aresta, a gente já coloca o peso dessas arestas. Quais são as vantagens da matriz de adjacência? Verificar se existe uma aresta, IJ, pode ser feito em termo constante, é simplesmente você acessar aquela posição da matriz, verificar se existe ou não. Assim como a inserção e remoção de arestas, também é feita em tempo constante, que é simplesmente você alterar ou alterar a posição da matriz. Você está para 1 ou você está para 0, se você estiver inserindo ou removendo aresta. Desvantagem, espaço necessário. Isso é o que praticamente impede de usar em quase todos os exercícios da maratona. A gente precisa de uma matriz com V linhas e V colunas, sendo V o número de vértices. Como quase sempre os problemas são grandes, mas alocar essa matriz não costuma ser viável, certo? Ele já dá runtime e erro, ele não deixa fazer isso. Então, mesmo que a gente quisesse usar a matriz de adjacência quase sempre, não rola. Só quando você vê na descrição do problema que você tem um número de vértices pequenos, sei lá, até 100 vértices, por exemplo. Outro problema também com a matriz de adjacência é quando a gente quer acessar todos os nós adjacentes a um certo vértice. Quase todos os algoritmos, os que a gente vai ver hoje, tem o passo da gente estar em um vértice V qualquer e a gente quer acessar todas as arestas dele, ver quais são os vértices que ele é adjacente. Pela matriz de adjacência, o que a gente vai ter que fazer? Pegar a linha referente a ele e percorrer a linha inteira verificando se os vértices são adjacentes ou não. Então, por exemplo, voltando aqui, a gente quer todos os vértices adjacentes ao vértice 1. Então, a gente pega a linha dele. 1 é adjacente a ele mesmo? A gente normalmente vai pular esse caso, quase sempre, mas poderia ser a presença de um laço. 2 é adjacente? É. Então, é o processo que eu tiver que fazer. 3 é adjacente? É. O processo que eu tiver que fazer. Já acabou os meus vértices adjacentes, mas eu não consigo saber disso de antemão. Então, eu vou continuar percorrendo a linha verificando se é adjacente ou não. Então, sempre vai ser na complexidade, na ordem do número de vértices. Essa é uma desvantagem em relação a tempo. Então, tanto em relação a tempo como espaço, o tempo só compensa verificar se existe, inserir e remover. Depois, na hora de percorrer e tudo mais, a gente não tem tanta vantagem assim. Na lista de adjacência, o que a gente vai ter é um vetor com v entradas. Cada elemento do meu vetor representa um certo vértice. E cada elemento do vetor vai ser uma lista de vértices, que são os vértices adjacentes àquela posição, é o vértice àquela posição que eu represento. Então, por exemplo, voltando naquele grafo, na posição 1 do meu vetor, eu vou ter uma lista com os vértices que são adjacentes ao vértice 1. Então, o vértice 1, os vértices adjacentes a ele são 3 e 2. Eu tenho arestas saindo de 1 e indo para os vértices 2 e 3. Então, 2 e 3 vão estar na minha lista. Aqui, no formalismo, ele representa como lista de adjacência, mas na hora de implementar, a gente não vai usar a lista igual a ideia, por exemplo, ensina em algoritmos 2. A gente sempre pode usar esse tipo de um vetor, o vector que aloca dinamicamente já para a gente, que é simplesmente na representação que ele dá. Da mesma forma, por exemplo, o 5, como não tem nenhuma aresta partindo dele, e a lista dele é vazia. Tomando cuidado, como aqui o grafo é orientado, para cada vértice, a gente vai ter os adjacentes a ele, ou seja, o vértice 1 é o que parte dele, o vértice 2 é o que parte do 2. Então, por isso que o 5, ele é adjacente ao 4, é adjacente ao 3, está aqui nas duas listas, mas a lista dele é vazia. Se o grafo é ponderado nessa lista, a gente pode, lembrando como é um vector, a gente pode ter um vector de qualquer coisa, aqui seria um vector de inteiro simplesmente, onde a gente só tem o vértice, que é a única informação que a gente precisa. Se eu preciso do peso também, normalmente a gente vai fazer uma struct, onde você tem ali o inteiro, onde a indicação de qual vértice que é, e a indicação do peso da aresta. Tudo isso vai ser armazenado na lista. Se o grafo é não direcionado, então a gente basicamente não muda quase nada a implementação. A única coisa é quando a gente for inserir uma aresta UV, no caso do orientado, a gente simplesmente ia pegar a posição do vértice U e inserir a relação de adjacência com o vértice V. No caso do grafo não orientado, a gente tem que fazer nos dois sentidos. Então, você tem que pegar, pegar a posição U e inserir o vértice V ali, pegar a posição V e inserir o vértice U ali. Então, a gente tem que fazer a inserção nas duas listas. Então, nesse caso, se o 5 aparece na lista do 3, então o 3 também tem que aparecer na lista do 5. E assim por diante. E aqui, a implementação que eu coloco é a implementação da biblioteca do Tiago. Depois vocês podem olhar lá. Talvez aqui eu tenha alterado alguma coisa. Então, no caso geral, a gente cria um tipo aqui, uma struct, para representar a nossa aresta, qual é o vértice adjacente. Já pensando em gráfico ponderado, qual o peso dessa aresta. A gente pode colocar mais informações aqui se a gente precisar. Só tomem cuidado que isso daqui representa a aresta e não o vértice. Então, não faz sentido a gente colocar informações aqui sobre os vértices. A gente vai colocar simplesmente informações sobre a aresta. Quase sempre isso aqui basta. A gente tem o vértice adjacente e o peso da aresta. É simplesmente se precisar de outra informação. Depende, tem ali o custo e algum tipo de lucro, não sei. Ah, mas se a gente precisar de informações sobre os vértices. Bom, aí é mais tranquilo. A gente pode ter simplesmente um vetor, ou vários vetores, o vetor com structs, que representam os vértices, sem muito problema. A nossa lista adjacência é um vetor de vector. O vector aqui vai representar uma certa lista. E o vetor é cada posição desse vetor vai representar um vértice. O Thiago traz esse vetorzinho grau aqui, que é para representar o grau de um vetor. Quantas arestas partem daquele vértice. Isso não é necessário, como eu estou usando o vector, porque é só eu dar um ponto size ali no meu vector, e eu sei quantos elementos tem. Mas, simplesmente, seguir a implementação do Thiago. Então, esse vetor aqui eu até uso, mas ele pode ser descartado. A gente pode usar só o size do vector, sem problema. A função para iniciar o grafo é simplesmente zerar as coisas, limpar. É muito importante. E, para criar uma aresta, se eu quero criar uma aresta de A para B com o peso W, eu vou instanciar a minha struct, setar o vértice adjacente como sendo B, o peso com W, incrementar o grau de A, porque eu estou aumentando uma aresta partindo de A. e, na lista de adjacência do vértice A, eu vou inserir essa minha estrutura para indicar que, partindo do vértice A, você chega no B com o peso W. Se o grafo fosse não orientado, a gente também tinha que fazer no sentido contrário. A gente tinha que pegar a lista do B e inserir a adjacência para o vértice A com o peso W. Então, a única diferença na implementação para o grafo orientado ou não orientado é essa. O não orientado tem que ter nos dois sentidos. Então, você vai meio que duplicar essa parte aí. Tudo bem? Então, aqui é simplesmente para representar e inserir a aresta. Então, até agora, a gente só viu o conceito, viu como representar. Agora, a gente vai começar a operar um pouquinho o grafo, começar a brincar um pouco com ele. Então, primeiro, a gente vai ver busca em profundidade e busca em largura. Na busca em profundidade, não sei se árvore, a maioria já viu. Estrutura de dados... É em estrutura de dados 1 que a gente vê? É grafo? É. É árvore. Eu acho que... Todo mundo está pelo menos no segundo ano e acho que é no primeiro semestre, no primeiro ano que a gente vê estrutura de dados 1. Mas eu não sei como está aí na pandemia, aula de distância, então eu não sei como isso foi dado. Mas a ideia da busca em profundidade em grafo é generalizar o que a gente já tem em árvores. Então, a gente vai partindo de um certo nó, a gente vai visitar os nós vizinhos, entre aspas, filhos, e a partir dele indo para o próximo e assim por diante. Nos exemplos que eu vou dar aqui, só algumas explicações, eu vou armazenar a ordem de acesso a cada nó e eu vou usar o vetor de visitado, que a gente normalmente usaria como booleano, simplesmente para saber se a gente já passou por um vértice ou não. Eu vou aproveitar ele para marcar essa ordem de visitação e eu vou armazenar o entre aspas pai de cada nó, que seria por onde eu cheguei naquele meu vértice. Se eu cheguei no vértice U, através de V, eu vou marcar isso, qual que é o nó precedente dele. Só enfatizando, busca em profundidade, busca em largura, são algoritmos genéricos, a gente pode dar o uso que a gente quiser para eles, e eles por si só não fazem nada. Então, em largura ainda tem a garantia, a gente vai ver, do comprimento mínimo. mais só. Então, vai depender do nosso problema, a gente pode usar essa base, esse arquétipo de algoritmo que eles dão para resolver alguma coisa. Simplesmente uma forma de visitar todos os vértices de um grafo, se estiverem ligados. Então, aqui, considerando que eu já tenho aquela implementação anterior que eu mostrei, o que eu preciso além disso? temos um vetor aqui marcando se um vértice foi visitado ou não, o P, que vai armazenar os pais dos vértices, e a minha variável aqui para a ordem de visitação. Lembrando, como eu disse, para armazenar informações sobre os vértices, eu posso simplesmente ter vetores auxiliares, ou coisa do tipo. Para iniciar, simplesmente zerar as coisas, nada demais. E na DFS em si, vou chamar o DFS para um certo vértice S, eu marco ele como visitado, e aqui eu estou marcando a ordem que eu visitei também, e aí eu vou verificar, percorrer todos os vértices adjacentes a ele. Então, aqui, estou fazendo um for que vai até o grau de S, se eu não tivesse o vetor grau, eu ia pegar o ADJAS ponto size, dá na mesma. O vértice T é o vértice adjacente naquela posição, então, na lista de adjacência do vértice S, se eu pegar a posição I, eu tenho o iésimo vértice adjacente a S. Vou verificar se ele já foi visitado ou não. Se não foi, vou marcar S como sendo o pai dele, porque por onde, qual é o caminho que eu fiz para chegar no T, foi através de S, no caso, pegando a aresta que vai de S para T, e chamar a DFS recursivamente para T. Então, no final, eu devo ter percorrido todo o meu grafo, se ele for conexo. Então, aqui eu dou um exemplo, vou passar meio rapidinho, mas, por exemplo, eu estou saindo do vértice 0 do meu grafo, e eu vou chamar para os vértices adjacentes, marco ele como visitado, chamo para o vértice 1, ele vem para cá, marcou o 0 como sendo o pai dele, e vai verificar os vértices adjacentes a 1. O próprio 0 é adjacente a ele, mas, como ele já foi visitado, ele não vai vir para cá. Então, ele tenta vir para o 3, não foi visitado ainda, vem para cá, marca o vértice 1 como sendo o pai dele, eu também estou marcando a ordem de visitação aqui. No caso do 3, tenta vir para o 2, não foi visitado, então, vem aqui, marca o 3 como pai, marca a ordem de visitação, tenta ir para o 4, marca também como visitado, o 2 não tinha vértice adjacente, então, ele voltou para o 3, chama para o 4, marca, ele também não tem vértice adjacente, então, volta, acabou as arestas dos 3, volta de novo, acabou do 1, volta, o 0 tentaria vir para o 2, mas ele vê que já foi marcado, então, ele termina o processo, certo? Então, no final, esse meu vetorzinho P aqui, ele vai dar a minha árvore de caminho, se eu precisar disso, então, por exemplo, eu quero saber um caminho possível para eu chegar no vértice 4 a partir do vértice 0, eu quero um caminho de 0 até 4, o que eu vou fazer é olhar recursivamente, então, eu olho a partir do final, olho para a posição 4 do vetor, vejo que está o vértice 3, olho, então, para a posição 3, vejo que está o vértice 1, olho para o 1, vejo que está 0, pronto, eu descobri o caminho aí de trás para frente, certo? Um caminho possível de 0 até 4. Nos outros algoritmos, a gente vai usar basicamente essa mesma ideia de ter esse vetorzinho de PIE, nesse exemplo, a gente não tem nenhuma garantia de que esse é o melhor caminho, é o caminho mínimo, os outros algoritmos já vão melhorar nesse sentido, mas a forma de descobrir o caminho, se você precisar, é sempre a mesma, você vai olhar para o vetorzinho P, é o vetorzinho dos predecessores, e vai olhar de trás para frente e ver até chegar na minha origem. No caso da busca em largura, assim como a DFS é uma generalização da busca em profundidade de árvores, a busca em largura de grafo também é uma generalização da busca em largura de árvore. Em árvore, a busca em largura é feita por níveis, certo? Aqui a gente não tem muito bem a ideia de nível no grafo, mas o que a gente vai fazer é primeiro visitar, partindo da origem, visitar todos os vértices que têm distância 1, a origem, depois todos os vértices que têm distância 2, essa distância não ponderada, simplesmente o número de arestas. Sendo assim, no final a gente também vai ter outra informação que é o menor caminho, o caminho de menor comprimento, ou seja, o que usa o menor número de arestas do vértice inicial até qualquer outro vértice do grafo. Para fazer isso, a gente simplesmente vai usar uma fila, a fila vai garantir que isso aconteça, porque, só mostrando aqui agora, a gente também, além do vetor de visitado e vetor P que a gente já tinha, a gente tem o vetor D que a gente vai armazenar a distância do nome inicial até cada vértice I. A distância do vértice inicial até ele mesmo é zero, a gente já marca ele como visitado e coloca ele na fila. A partir disso, enquanto tiver elemento na fila, a gente vai pegar o próximo, quem está na frente na fila, descartar ele e vai andar, verificar os vértices adjacentes àquele vértice. aqui, se vocês pegarem, eu não estou usando o ponto V que a gente tinha feito na implementação e como esse gráfico não é ponderado, ao invés de fazer um tipo, parece, onde eu tenho ali o peso e o vértice, eu posso fazer um vector de int, ao invés daquele T de J que a gente criou, que é simplesmente o que eu preciso, então, é mais tranquilo. Se não foi visitado, então, aumento a distância de T é a distância de S mais 1, porque, partindo da origem, eu cheguei até S, que é um vértice qualquer. Se eu passo por uma aresta para chegar até T, então, a distância até T é a distância que eu tinha até S, mais essa uma aresta que eu tenho que andar. E o pai de T é S e coloco na fila. isso me garante que a busca vai ser, entre aspas, por nível, porque, primeiro, eu vou enfileirar todos os vértices que têm distância 1 da minha origem, ou seja, todos que são adjacentes. A partir disso, eu vou para o primeiro vértice de distância 1 e vou enfileirar todos que têm distância 2 a partir daquele vértice. Mas, antes de eu visitar esses vértices que têm distância 2, eu tenho que terminar de processar os outros que tinham distância 1 que já estão na fila. quando acabar todos de distância 1, aí eu vou acessar todos de distância 2, depois todos de distância 3 e assim por diante. Então, por isso que a gente tem a garantia que ele vai dar o caminho de menor comprimento. Aqui eu nem simulo esse algoritmo, simplesmente dou o que seria o resultado para aquele mesmo grafo, só que na busca em largura. Então, nesse caso, o vértice 2 é o que mais mudou, porque, no exemplo que eu dei, o caminho seria pela busca em profundidade, seria de 0 para 1, para 3, para ir chegar em 2, e aqui em busca em largura, o caminho vai ser simplesmente de 0 para 2, pegando a aresta que já existe aqui. Tudo bem? Acabou busca em largura, acabou busca em profundidade. sem problema. Então, vendo mais alguns conceitos, antes da gente partir para o algoritmo de caminho mínimo, são alguns conceitos que aparecem bastante, né? Os problemas que a gente já fez, a gente já falou bastante de conexidade, por exemplo. Então, agora, simplesmente definindo, o que é isso, mais bonitinho. Primeiro, um grafo não direcionado. A gente diz que ele é conexo se existe um caminho em G entre todos os pares de vértices, ou seja, não tem ninguém isolado, deslocado na brincadeira. Então, no lado esquerdo, a gente tem o exemplo de grafo conexo, onde sempre a gente consegue achar um caminho entre dois vértices, certo? E aqui a gente tem um grafo desconexo, porque a gente tem essa parte aqui, os vértices 1 e 2, a gente tem caminho entre eles, a gente tem caminho entre os vértices 3, 4 e 5, mas se a gente pegar do vértice 1, a gente não consegue chegar nesse lado, mesma coisa para o 2, mesma coisa para o 3, para o 4, para o 5, com esse lado. Então, a gente não tem caminho entre todos os vértices. No caso que a gente tenha um grafo não conexo, a gente pode estar pensando nas componentes conexas, que são basicamente o quê? São subgrafos, sendo que o subgrafo ele define formalmente aqui, a gente tem um subgrafo G' que a gente tem os vértices como sendo subconjunto do nosso grafo G, dos vértices do grafo G e as arestas também, subconjunto das arestas do grafo G. E se esse subgrafo for conexo, então a gente chama ele de componente conexa de G. Então, naquele mesmo grafo que não é conexo, mas a gente tem esse subgrafo conexo e esse subgrafo conexo. Se a gente pensar agora no grafo direcionado, então a gente vai separar as definições, mas a gente pode definir o grafo como sendo fortemente conexo ou fracamente conexo. O fortemente conexo é praticamente a mesma definição do anterior, é que existe um caminho entre todos os países. Fracamente conexo é se a gente tirar a orientação das arestas, ele fala que é pegar o grafo não direcionado subjacente e aí a gente verifica se ele é conexo ou não. Então, vendo no exemplo vai ficar mais fácil. A gente tem esse grafo orientado. O grafo não orientado adjacente é simplesmente tirar a orientação das arestas. Aí, quando tem duas assim, também vira uma só porque não faz sentido. Aqui, eu preciso indicar que vai e volta, mas como aqui é não orientado, é a mesma aresta. Então, para ver se é fracamente conexo, é uma coisa visualmente mais fácil até. simplesmente você olha e vê se não tem ninguém isolado. Então, esse grafo, por exemplo, ele é fracamente conexo. Mas, para verificar se é fortemente conexo, aí você tem que ter a garantia de que existe um caminho possível entre qualquer par de vértices. Aí, a gente tem que verificar vértice por vértice. Se a gente partir do vértice 1, a gente consegue chegar em todos os outros. Consigo chegar no 2, consigo chegar no 3, no 4, consigo chegar no 5. Perfeito. Mas, se eu partir do vértice 4, por exemplo, eu consigo chegar no 3, eu consigo chegar no 5, mas eu não consigo chegar no 2 ou no 1. Então, esse grafo não é fortemente conexo. Ele é fracamente conexo, considerando o grafo não direcionado a subjacente, na verdade, mas ele não é fortemente conexo. Tudo bem? quase sempre quando a gente precisa pensar se o grafo é conexo ou não nos problemas, a gente já está trabalhando com o grafo não orientado. Não é tão comum a gente trabalhar com o grafo orientado e ter que pensar nessa questão de ser conexo ou não ser, mas pode acontecer. Então, se a gente precisasse verificar se um grafo é conexo ou não, se a gente precisasse determinar se um grafo não direcionado é conexo, é só a gente fazer uma DFS ou uma busca em largura também, DFS eu acho mais trivial, a partir de qualquer nó. E aí, a gente vai verificar se todos os nós foram visitados, se todos os vértices foram visitados. Se sim, o grafo é conexo. Se não, então quer dizer que você não conseguiu atingir todos os nós, todos os vértices a partir de um certo vértice, então não existe caminho entre daquele vértice para alguns outros. Outra coisa interessante desse algoritmo é que os vértices que você já visitou formam uma componente conexa, então é uma forma também de a gente descobrir quantos componentes conexas a gente tem e quais são. Você vai percorrendo todos os vértices fazendo DFS, então você começa ali do vértice zero, por exemplo, faz uma DFS e encontra alguns visitados. Aqui ele é uma componente conexa, você marca todos com um lá. Aí você continua e vai para o vértice 1. Se ele já foi visitado, ou seja, ele já pertence a uma componente conexa que você já descobriu, você pula para ele. Até que você ache um que não foi visitado ainda, faz a DFS, vai ter a sua segunda componente conexa, e assim por diante. Então é uma forma fácil, tranquila, até da gente descobrir se a conexa você não é e se não for, quais são os componentes conexos. Para o grafo direcionado agora, para verificar se é fracamente conexo, simplesmente a ideia é de transformar ele não direcionado e fazer essa verificação. Agora, para verificar se ele é fortemente conexo, a gente vai pegar a mesma ideia, mas a gente vai ter que fazer o percurso obrigatoriamente para todos os vértices. no caso não direcionado, a gente só vai tentar fazer para todos se a gente quiser descobrir quais são as companhias conexas. Se a gente simplesmente quer saber se é conexo ou não, basta fazer para um nó, porque a gente pode andar em todas as direções, então se da origem a gente conseguiu visitar todo mundo, a gente consegue voltar para ele, não tem restrição em relação a isso, não tem orientação na aresta, mas se tem orientação, então a gente tem que verificar para todos, porque é o caso do exemplo que a gente viu, que a partir do vértice 1, a gente consegue visitar todos os outros, mas do vértice 3, do vértice 4, do vértice 5, isso já não acontece, no vértice 2 também consigo visitar todo mundo, mas desses 3 vértices aqui isso não acontece, então por isso a verificação tem que ser para todos os nós, e é esse para todos que a gente conseguir visitar, então o grafo é fortemente conexo. Tudo bem? Então agora sim entrando um problema mais interessante, que aqui sim a gente vai usar bastante dos nossos problemas, que é o problema do caminho mínimo. Então eu dou um exemplo genérico aqui, onde imagina um mapa de cidades, onde a gente tem as distâncias entre elas, e a gente quer descobrir o menor caminho entre um certo par de cidades. Então nesse problema, as nossas cidades a gente pode representar por vértice, e as estradas, como se fossem arestas ponderadas, com o peso indicando a distância entre cidades. E o problema do caminho mínimo, então, é descobrir esse menor caminho possível. De forma genérica, é encontrar o caminho de menor custo em um grafo de um vértice A até um vértice B, onde esse custo é a soma dos pesos das arestas que pertence a esse caminho. Tem vários algoritmos que resolvem esse problema. o que mais aparece, o que mais se usa, é o dextra. Em relação à pronúncia, eu me lembro que eu acho que é dextra, certo? Mas muita gente fala de extra ou coisa assim, mas tanto faz, não acho que isso seja tão importante. Esse problema tem uma restrição, que é que todos os pesos devem ser não negativos, a gente inclusive vai ver por que precisa dessa restrição. Existem outros algoritmos que conseguem lidar com o peso negativo, e eu tenho até vontade de trazer isso mais para frente, mas o dextra quase sempre resolve o nosso problema. Então, qual que é a ideia do algoritmo? Aqui de forma bem geral, a gente vai ter estimativas para a distância baseada na busca que a gente já fez. Isso é pensando na nomenclatura, a gente vai considerar que o vértice está fechado quando a gente já descobriu o caminho mínimo até aquele vértice ou aberto, caso contrário, a gente ainda está estimando a distância dele, não sabe se aquela distância estimada até o momento é a melhor ou não. Aqui eu faço uma descrição narrativa quase do algoritmo, mas eu acho que eu vou para o exemplo direto que é mais fácil de entender, depois se vocês estiverem curiositados, o material já está no mudo, é quase o mesmo material do ano passado, vocês leem aqui certinho. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um grafo aqui de exemplo e eu parto de um certo não inicial, eu quero descobrir a menor distância de todos os outros vértices partindo da origem A. E eu vou ter dois vetores, esse precedente nada mais é do que o vetor nada mais é do que o vetor P, que eu já tinha na busca em largura, em busca em profundidade, que é entre aspas o pai, por onde eu estou chegando naquele vértice, e as estimativas são as distâncias que eu tenho até o momento, então a distância da origem até ela mesmo é zero, e dos outros vértices eu começo como infinito, já que eu não descobri nenhum caminho para ele ainda, então eu vou jogar lá um valor muito alto, que eu não tenho nenhum caminho para esses vértices ainda, eu vou olhar para as arestas que incidem em A, quais são os vértices adjacentes a A, então são essas arestas 2 e 4, então pensando na aresta 2 que liga o vértice C, o que ele vai fazer é o seguinte, ele olha, ele pega a distância até A, que é zero, mais o peso dessa aresta, 2, então a distância até C partindo da origem é 2, por esse caminho, é melhor do que a distância que eu já tinha estimado antes? Bom, como a distância anterior era infinito, é, e eu vou substituir e vou marcar A como sendo o precedente dele, mesma coisa para o B, a distância, o peso é 4, mais zero da distância até A, a distância é 4, é melhor que infinito? É, então eu vou substituir ali no meu vetorzinho, a partir disso, agora eu vou fechar um vértice, eu vou pegar o vértice que está com a menor estimativa, e esse vértice eu já terminei o trabalho, eu já descobri o menor caminho até ele, por que que eu posso garantir isso? Que eu posso fechar o vértice de menor distância? Bem, para os que estão fechados já, eu já verifiquei tudo que podia verificar, certo? Então, para o A eu já descobri o caminho possível aqui para C, para B, beleza, e não tem aresta ligando para o outro. Então, no caso do C, para existir o outro caminho menor do que ele, tem que ser a partir de alguém de outro vértice, certo? Que eu já visitei, não é, porque eu já verifiquei, que eu já fechei. Então, podia ser através de outro vértice aberto ainda, por exemplo, o B. Mas, o B tem distância maior do que o C, porque eu já estou pegando o C justamente porque é a menor distância até agora. Então, qualquer aresta que eu pegue, mesmo que tenha peso nulo, vai dar uma distância maior até C do que esse caminho que eu já descobri. Por isso que o Dexter não funciona com peso negativo, porque se essa aresta aqui, por exemplo, tivesse peso menos 10, aí sim, seria melhor eu ter peso 4 aqui, que é maior do que o 2, mas aí eu pego o peso menos 10 e chego com um custo negativo em C. Então, por isso que o Dexter não pode ter peso negativo, porque ele quebra essa nossa garantia. Mas, como não acontece o peso maior ou igual a zero, então, não tem como eu ir para um vértice que está com uma distância maior do que 2 e querer chegar em C depois com uma distância menor do que a que eu já tenho. Então, por isso que eu posso pegar o vértice com a menor estimativa de distância e fechar ele. Então, eu já sei que até C a menor distância possível é 2. A partir disso, eu vou olhar para as arestas que partem de C. Então, eu tenho a aresta aqui de C para B com o peso 1. Então, o que eu vou fazer? a distância até C é 2 mais 1, 3. Então, a distância até B por esse caminho vindo para C e depois para B é 3. 3 é melhor do que 4? Porque a distância que eu já tinha estimado é. Então, eu vou substituir. Para os outros, também eu substituo porque a estimativa era infinita. Mas, sempre tem que tomar cuidado porque eu não estou conseguindo só o peso da aresta. É a distância acumulada. Então, a distância até o pai daquele nó mais o peso da aresta. Então, ela é 2 mais 8 e depois 2 mais 10 para estimar as distâncias. mesma coisa dos que estão em aberto. Vou pegar qual que tem a menor distância estimada. É o B com distância 3. Fecho ele, verifico as arestas. Ele até verifica aqui para o 4 e para o 1, mas já está fechado. Então, não faz sentido. Em aberto, eu tenho 5. A distância até B é 3. 3 mais 5. Nossa. 8, certo? Isso é melhor do que o 10 que está aqui, que é a distância estimada até D? É. Então, a gente substitui. Vai fazendo isso. Aqui, eu acho que quase todos os casos substituem. Sim. E no final, a gente vai ter a nossa árvore de caminho mínimo. Então, para cada vértice do meu grafo, eu tenho a menor distância partindo do vértice A. Então, se eu sair do vértice A e quero chegar no vértice D, a menor distância possível é 8. Certo? E se eu quiser, se eu precisar percorrer esse caminho, de fato, quase sempre a distância é suficiente para a gente. mas se a gente precisar percorrer esse caminho, a gente faz isso olhando o vetor de precedente. Então, a gente olha para o vértice D, por exemplo, eu cheguei no vértice D a partir do vértice B, eu cheguei no B a partir do C e eu cheguei no C a partir do A. Pronto, cheguei na minha origem, então, já descobri um caminho de A para D. tudo bem com o Dexta? Deu para entender a ideia dele? A gente vai ver a implementação ainda, mas só para... Não tem problema. O Dexta a gente já usa bastante, então é importante entender bem como funciona. Tudo certo? Maravilha. Então, como que a gente vai implementar isso? A implementação é muito parecida com... Bom, não muito parecida, mas é parecida com a busca em largura. A diferença é que ao invés de usar uma fila, a gente vai usar uma fila de prioridade, porque é na ideia da fila, o critério de preferência é simplesmente a ordem de chegada. Na fila de prioridade, a gente estabelece as prioridades para os nossos elementos da fila. No caso, essa prioridade vai ser dada pela distância estimada, certo? Então, é a ideia de que eu quero fechar o vértice que tem a menor distância estimada. Então, usando a fila de prioridade, isso é garantido para a gente. Então, como estrutura auxiliar, considerando que a gente já implementou tudo o que está para trás em relação à apresentação, a gente tem o vetor D que vai ter as distâncias e o vetor P, os predecessores. A nossa RIP, ela vai ser um par de inteiros aqui, onde o primeiro elemento desse par é a distância, que é por esse fator que vai ser ordenada a RIP. Caso alguém tenha dúvida, os pares são sempre ordenados a partir do primeiro elemento. Se você precisa de algum tipo de ordenação diferente, a gente tem que fazer a implementação disso. E o segundo elemento do par vai ser o vértice com aquela estimativa. No começo, ele zera tudo, e o primeiro elemento da RIP é o vértice inicial com distância zero, simplesmente para a gente estartar o negócio. Então, enquanto tiver elemento na RIP, a gente vai pegar o topo, o vértice S é o vértice que eu acabei de fechar, que é o segundo elemento do meu par. Aqui ele nem pega a distância, porque eu já setei ela aqui, eu não preciso me preocupar com ela, então eu simplesmente dou um pop na pilha. E aí eu vou percorrer todas as arestras, todos os vértices adjacentes ao meu vértice S. Então, eu pego aqui com o vértice T, com um certo peso W, um certo vértice adjacente da minha lista adjacência. Aí eu faço aquela verificação. A distância até S que eu acabei de fechar mais o peso é menor do que a distância que eu já tinha estimado para T, ou seja, eu suponho que eu já tinha encontrado um caminho para T. Esse caminho a partir de S, pegando essa aresta com o peso W aqui, é melhor do que a distância que eu já tinha estimado? Se for, então eu substituo essa distância, marco S como sendo o pai do T e empilho isso. Aqui eu estou empilhando com o inverso da distância como valor negativo porque a heap do C é uma heap máxima. Então, como a gente quer um menor valor, ao invés de mudar o estilo de comparação, dá para fazer também, mas como dá mais trabalho, a gente simplesmente inverte o sinal porque aí, para pegar o maior elemento, se são todos negativos, ele vai pegar o mais próximo de zero. Então, a gente inverte. Quando a gente inverte o sinal, a gente inverte o problema de maximizar, de minimizar. Então, é só uma gambiarrinha aí para não ter que mudar muito a implementação. Basicamente é isso. Ele vai ficar brincando com isso e a heap vai garantir que ele vai fechar sempre o vértice com a menor distância estimada até o momento. Tudo bem? Uma coisa que já falo para o Dextra, mas vale para os outros algoritmos, quase sempre nos nossos problemas não vai ser... A não ser que seja difícil de verificar que tem que usar Dextra, que tem que usar alguma coisa assim, mas quase sempre quando é fácil de ver ah, esse é um problema de caminho mínimo, ah, é um problema de extensão mínima, tem alguma baboseirinha, alguma coisa para complicar a sua vida. Então, não é puro o problema. Você tem que alguma alteração, tem que flexibilizar alguma coisa. Nesses casos, tenta ao máximo evitar mudar o algoritmo, tenta usar ele o mais puro possível. Então, tenta modelar o seu problema para se encaixar, modelar o seu grafo na sua apresentação para quando você aplicar o algoritmo do Dextra, por exemplo, você já ter a resposta. Foi o que a gente fez no desvio de rota, no route change do contexto de ter retrasado, onde a gente não mudava nada no Dextra, a gente simplesmente colocava as arestas de forma conveniente para a gente para representar as exceções do problema. Em alguns casos, claro, não vai ter como fugir de alterar o algoritmo, vai ter que mexer um pouco nele, por isso é importante entender como ele funciona, para se precisar fazer alguma alteração. Mas, se tiver alguma alteração, tenta fazer com que ela seja mínima também. se a gente começar a mexer muito nesses algoritmos, a gente pode acabar tendo um problema. Aqui é fácil na hora de complexidade, vou pular isso aqui, mas só para ter uma ideia de que o algoritmo é eficiente, certo? A complexidade é na ordem de n log n, digamos assim, mas no caso, quando a gente está analisando o grafo, a gente, em vez de n, a gente sempre pensa nos números diversos, o número de arestas, então, é como a soma do número de vértices e arestas vezes log número de vértices, certo? Então, é uma análise aproximada e nada muito formal. Estamos acabando, gente, sei que é meio extenso hoje, porque grafo o conteúdo extenso, eu coloquei quase tudo o que dava hoje, porque a gente começou tarde, nas próximas aulas, vai ser mais rápido, eu acho, conteúdo mais enxuto, menos corrido. Então, definindo a árvore agora, vocês já viram a árvore em estrutura de dados, mas a árvore nada mais é do que um grafo com certas restrições, certo? E que restrições são essas? É um grafo não orientado, conexo e acíclico, ou seja, todos os vértices estão ligados, mas não tem ciclo. Com isso também, não vou provar, mas a gente tem que garantir que uma árvore de n vértices tem sempre n menos 1 arestas. Uma diferença interessante, acho que, para a forma que a gente define árvore aqui e que a gente vê em estrutura de dados 1, é que em estrutura de dados 1, nossas árvores são sempre enraizadas, certo? A gente sempre tem uma raiz. Isso não é necessário, na verdade, para a estrutura. para alguns problemas, a gente tem essa definição, porque, por exemplo, você tem uma hierarquia ali, você tem, sei lá, o chefe, aí os filhos são ligados a ele, subordinados a ele, ou você tem uma árvore genealógica, então você tem ali a ideia, a hierarquia é importante nesses casos. Mas, aqui, nessa definição que a gente vê em grafos, é uma coisa mais genérica, qualquer vértice da minha árvore pode ser a raiz dela. A gente pode enraizar a minha árvore, mas não importa qual vértice acontece. por exemplo, aqui, visualmente, talvez, faça sentido esse nó ser a raiz. Então, são os filhos dele, os filhos dos filhos, beleza. Mas, se eu quisesse que esse nó, o meu problema, é que esse nó fosse a raiz, sem problema também, né? Aqui ele tem três filhos, esse tem um filho só, esse aqui tem dois filhos, certo? Então, a ideia de raiz não é tão necessária. Então, por isso a gente fala, é um grafo não orientado, conexo e acíclico. E também, a definição de floresta é um grafo não orientado acíclico. Aqui, eu perco a necessidade de ser conexo. E aí, cada componente conexa do meu grafo vai ser uma árvore. Então, a ideia de floresta é porque eu tenho um grafo com várias árvores. Aqui, eu estou querendo rumar para o problema da árvore geradora mínima. Então, pensando primeiro, árvore geradora. O que é uma árvore geradora? É um subgrafo onde as arestas é um subconjunto, mas os vértices têm que ser o mesmo. Num subgrafo, eu posso tirar a vértice do meu grafo original, certo? Para a árvore geradora, não. Os vértices se mantêm. O que eu vou fazer é tirar algumas arestas, mas como é árvore, tem que ser conexo e acíclico, eu tenho que manter todos os vértices conectados. Então, em uma árvore geradora, ainda vai ter um caminho que liga cada par de vértices possível. Mas agora, eu não tenho mais ciclo. É como se eu tivesse tirado redundância, sabe? Eu deixei o mínimo possível, o mínimo de arestas possíveis, de forma que todos os vértices ainda sejam ligados, mas eu não tenha tanta redundância. E aí sim, o problema da árvore geradora mínima, que é que tá, beleza, eu quero uma árvore geradora, mas então eu quero uma de custo mínimo, onde o custo é a soma dos pesos das arestas que sobrou nessa minha árvore. Então, aqui eu tenho um grafo e essa aqui é a árvore geradora mínima dele, onde eu mantive todo mundo ligado através de uma árvore, mas com custo mínimo. Tudo bem? Nesse tipo de problema prático, que inclusive tem alguns que são parecidos no context, sei lá, eu tenho um conjunto de cidade, eu tenho os custos para construir linhas de comunicação para interligar cada parte de cidade. E a gente quer determinar quais a gente deve realmente construir. A ideia é que a gente só precisa que todas estejam ligadas, mas não precisa ser diretamente, posso estar diretamente. Então, eu quero fazer isso com o menor custo possível. Vou selecionar quais linhas eu devo de fato construir, pensando em como economizar na construção. A gente tem dois algoritmos clássicos para fazer, para gerar essa minha árvore geradora mínima, que é o algoritmo de Prim e o algoritmo de Kruskal. Ambos são gulosos, mas que levam soluções ótimas. Eles são bem tranquilos até, eu acho. Bom, a gente vai ver aqui. O algoritmo de Prim a gente vai ter que escolher um vértice inicial ou partir de um vértice inicial, depende do problema, se ele já dá isso. E a gente vai ficar repetindo o seguinte processo até que a gente tenha colocado todos os vértices na árvore. A gente vai escolher a areça de menor peso que seja incidente a um vértice já na árvore e que não forme ciclo e adicionar essa areça e o vértice correspondente. A implementação vai lembrar um pouco o Dextra, mas com as seguintes diferenças. Primeiro, a gente... A implementação na verdade vai lembrar bastante, a implementação muda pouca coisa, mas na ideia o que muda? Primeiro, a gente não considera a distância acumulada mais, a gente via a distância até o pai mais o peso da aresta e a distância estimada naquele momento. Aqui a gente olha só o peso da aresta, certo? Porque a gente não está preocupado com distância mínima, a gente está preocupado com a soma final dos pesos das arestas serem mínimas. Então, a gente não olha a distância acumulada, olha só o peso da aresta. E a gente não vai olhar só as arestas para o vértice que a gente acabou de fechar, que é o que a gente fazia no Dextra. A gente vai olhar para todas as arestas dos vértices que já estão na árvore. Então, no começo é bem parecido, a gente tem um nó inicial, vai olhar para as arestas que estão na árvore já, ou seja, só do vértice A, pega a aresta menor que não forma ciclo. A menor aresta é 2, não forma ciclo, beleza, entra o 2, entra o C na árvore. Vou olhar para todas as arestas, então, está vendo que agora eu marquei em verdinho não só as arestas para o 1, o 8, o 1, o 8 e 10 que partem de C, que acabou de entrar na árvore, mas eu também olhei para a aresta aqui, que liga A, B com o peso 4, certo? Desses, o menor é 1, não forma ciclo, então, beleza, entra essa aresta na árvore. Mesma coisa de novo, agora sim, a menor aresta é 4, mas essa aresta forma ciclo, então, ela não entra na árvore. A próxima, menor, é 8, não forma ciclo, entra na árvore e assim por diante, certo? Então, aqui eu tenho uma árvore geradora mínima, ah, esse problema também é chamado problema de extensão mínima, extensão mínima, da forma de chamar ele. No caso do Cruzcon, a diferença é que a gente não parte de um vértice inicial, o que ele vai fazendo é, olha para o grafo todo, e pega a aresta de menor peso, que ainda não esteja na minha floresta, como eu vou pegando as componentes aos poucos, ele chama de floresta, e que não forme ciclo também, e adiciona essa aresta na floresta. Então, o que ele faz aqui, ele olha para todos as arestas do meu grafo. A menor é 1, não forma ciclo, não tem ninguém na floresta ainda, então, beleza, ele coloca ali. Olha para todos de novo, aí eu tenho as de peso 2, tenho essa, essa e essa, aí tanto faz com a que eu pego, nenhuma delas forma ciclo. Então, perceba que agora eu estou com duas componentes conexas, por isso que ele chama de floresta, porque eu vou ter as árvores isoladas, até que no final a ideia é que elas se juntem em uma árvore só. Agora, o menor ainda é o 2, ainda são os 2, eu pego eles, que não formam ciclo. Agora, o menor é o 3, mas o 3 forma ciclo, então não. O 4, mas o 4 forma ciclo, então não. O 8, o 8 sim, não forma ciclo, no final, chega na mesma árvore. Ali. Ano passado, quando eu falei sobre grafo, eu falei sobre o de joint set também, sobre o union find. Aqui eu vou passar rapidinho, só porque o Krusco usa ele, mas eu quero fazer uma aula específica para o joint set comentar alguns detalhes de implementação e alguns problemas que dá para resolver só com essa ideia. Mas resumindo, só porque ele é usado no Krusco, ele é uma estrutura onde a gente vai ter representação de conjuntos de juntos. Por que a gente usa no Krusco? A gente vai considerar os meus vértices como sendo esses conjuntos e quando eu junto, faço a união, união não, quando eu insiro um vértice na minha árvore, eu vou considerar ele como se estivesse fazendo um merge entre dois conjuntos. Então aqui, por exemplo, eu fiz um merge entre o conjunto B e C e o conjunto D e E. Então eles são o mesmo conjunto agora, formando essa árvore e essa árvore. Quando eu faço aqui, eu juntei o F com esse conjunto, juntei o A com esse conjunto e no final uniu os dois conjuntos. Então é por isso que a gente usa o joint set. Então, a princípio, cada conjunto tem só um elemento, são os elementos, por exemplo, os vértices, por exemplo, da minha árvore. E eu tenho basicamente duas operações que eu posso fazer. A union ou merge, que é unir os dois conjuntos a quais X e Y pertencem. Em find, eu quero determinar qual conjunto um certo elemento X pertence. E também é comum implementar a partir do find a função same para saber se dois elementos pertencem ou não ao mesmo conjunto. E aqui eu só dou um exemplo, brincando aí com o union set, fazendo alguns testes e dou a implementação. mas eu não vou focar nisso agora. E aí acabamos essa parte, foi um pouco extenso, perdão, mas acabou. Espero que não tenha doído muito. Só mostrar rapidinho para vocês a implementação do print do Krusk. Eu não sei se dá para enxergar aí. Não consegui dar zoom aqui. Consegui não, não tentei muito na verdade. deixa eu aproximar. Bom, deixa eu abrir pelo notepad que lá eu consigo, eu acho. Então aqui é a implementação do print. Isso aqui tudo tem no Moodle, tá? Inclusive, essas três implementações eu acho que são solução do último exercício do context que já passou. A gente vai discutir daqui a pouco. Então a implementação aqui eu já tinha visto nessa parte da representação da lista de adjacência e o vetor p, d, visitados. Aqui eu estou inserindo é um grafo não orientado então insido nos dois sentidos. E aqui a parte do print. A implementação dele é muito parecida com a do Dextra. O que vai mudar principalmente é eu não tenho a distância acumulada então tá vendo que aqui eu não faço a distância de S mais eu olho a distância de T mas aqui eu olho simplesmente o peso do arco o peso da aresta eu não coloco aqui a distância de S mais o arco como a gente fazia no Dextra. E também lá a preocupação não tinha preocupação com o ciclo embora não pudesse ter ciclo isso já era meio que garantido pela questão de estar usando a distância acumulada. Aqui como não tem mais essa garantia já que eu estou usando só o peso da aresta então eu tenho que verificar se o meu noateno já não foi visitado porque nesse caso pegar essa aresta e inserir um ciclo na minha floresta na minha árvore o que não faria sentido então se a distância se aquele meu arco for a menor possível eu vou que não tiver visitado aí sim eu coloco ele na minha árvore e coloco ele na rip pra depois eu fechar ele vejo todas as arestas depois a rip vai garantir que eu pego a menor aresta possível e insiro ela na árvore tudo bem? a implementação dele é muito parecida do caso do Dextra a do Krusco eu acho ela normalmente ela é mais elegante normalmente assim ela permite a gente brincar um pouco mais tem alguns exercícios que eu não sei se a gente conseguiria adaptar usando o Prim e o Krusco é às vezes até fácil de brincar com a ideia dele então tem aqui a implementação da Union Fight não vou focar nisso agora mas não é nada demais é bem simples essa estrutura mas ela é uma estrutura muito poderosa nessa implementação ela é um pouco diferente da forma que eu brinco o grafo e eu não armazendo uma lista de adjacência na verdade eu armazeno simplesmente um vetor com todas as arestas então esse meu tipo Tj aqui ele vai armazenar uma aresta então veja que eu tenho aqui os vértices u e v e o peso w então na minha lista a posição i do vetor não representa mais o vértice i é simplesmente a iésima aresta qualquer aresta ele faz isso porque depois na hora de usar o cruz a gente vai ordenar essas arestas então a gente já vai ter da aresta de menor peso para a aresta de maior peso e como a gente quer sempre olhar para a menor aresta possível a gente percorre esse vetor ordenado pega os vértices que essa aresta representa e pega os conjuntos usando o Dj7 que essas arestas estão se esses conjuntos forem diferentes quer dizer que eles não estão na mesma árvore e que não formam ciclo se eles estão no mesmo conjunto quer dizer que eles já estão naquela árvore então se você ligar os dois vai estar criando um ciclo se não não é ciclo aí você vai unir os dois conjuntos e aqui ele insere numa lista que ele chama de MST que são as arestas da minha árvore geradora mínima e o total é para saber o custo final da minha árvore então o cruz no final acho que ele ficou uma implementação bem legal e bem fácil de mexer se a gente precisar tudo bem alguma dúvida até aqui até que não a parte de grafo aqui acabou a gente já vai para os exercícios daqui a pouco quer dizer eu também não espero que em uma hora a gente fique tudo claro o que é grafo como que se faz como que usa Dexa como que usa Prêm grafo é uma coisa que para mim tinha que ter uma disciplina só para isso a gente só vê no curso em estrutura de dados 2 em um bimestre basicamente mas tem um bimestre inteiro para isso e mesmo depois não é tão fácil sair aplicando eu demorei um pouco para começar ah beleza entendi o que são essas coisas mas daí a começar a conseguir usar implementar e modelar para isso foi um certo tempo então eu espero que tenha se resolvido tudo em uma hora mas o que a gente viu que deu para entender deu para entender as ideias e as implementações também ficou mais ou menos claro beleza o que vocês me falam também chama no whatsapp qualquer coisa que a gente vai conversando o que for possível tudo bem então olhando agora para os exercícios que vou passar meio rápido a maioria porque eles são muito parecidos também até que a dificuldade não estava muito difícil esse contexto o f eu só vou abrir aqui mas ele é simplesmente você aplicar tanto que ele chama minimum spending tree é simplesmente você aplicar o gerador a mínimo meio que um exercício de teste para você testar a implementação tanto que falei não tenho certeza mas eu acho que esses três algoritmos que eu dou aqui essas três versões são justamente a solução desse problema ah é eu não mostrei essa última do cruzco aqui mas essa implementação que eu fiz é simplesmente para se adequar àquela implementação que a gente já tinha antes a do tiago ele muda bastante mas como a gente já estava acostumado com outra implementação e às vezes para aquele tipo de problema ela é necessária então eu fiz uma versão já usando ela mas no final das contas a ideia é a mesma eu vou pegar as arestas depois jogar tudo na minha hippie e ficar brincando com a hippie na final a mesma coisa se eles não estão no mesmo conjunto então eu faço a união insiro a aresta lá na minha árvore mesma coisa só muda um pouco a implementação então o F acho que sem problema certo o C também todo mundo fez deixa eu só ver ah certo esse é o problema do metrô e também acho que é só a aplicação da árvore geradora mínima certo a única coisa é que tem essa chatice aqui que ele te dá os vértices como sendo nomes que são as localidades mas isso aqui é mais problema na hora de implementar se tem um mapzinho ali por exemplo você vai mapear o nome da localidade para um número que vai ser o vértice certo então você vai ter o vértice 0, 1, 2 ainda mas a diferença é que você vai ter que passar por um map antes ah picadilha é o vértice 0 victoria vértice 1 ah beleza então eu tenho uma aresta do 0 para 1 mas sem problema só na hora de implementar certo o caso do impossible aqui é o caso que o nosso grafo não é conexo então na hora que você for fazer a árvore você não vai conseguir acessar todos os vértices então não tem essa árvore não existe certo alguma consideração nesse tranquilo o B problema do campus tá se eu só lembrar se esse aqui já tem beleza tá esse aqui você tem lá as localidades no campus que é conectar os cabos de rede eu acho já tem alguns certo e ele também te dá as informações localidades em coordenadas certo então também ele te dá uma sobrecarga no problema nesse sentido mas a única coisa é que ele não te deu o peso da aresta pronto ele falou calcula você tem as localidades então calcular a distância é só você fazer a distância entre as coordenadas você sabe o peso da aresta certo e você também já tem algumas localidades já tem cabos conectados e você não quer mudar eles então é como se você tivesse começando o algoritmo a execução do algoritmo já pela metade já você já conectou alguns e quer só terminar de conectar o resto certo esse é o tipo de problema que sei lá eu não pensei muito mas o prim usar o prim eu acho que daria um pouco de trabalho o cruz parece que se adequa com esse problema você já tem ali uma conjunto certo você faz o merge os cabos que já estão conectados você sai dando merge nos conjuntos certo sem nem verificar depois para as arestas que podem entrar aí sim você continua o cruz normalmente verificando forma ciclo não forma ou seja os conjuntos já estão unidos já estão então beleza vou para o próximo não estão unidos aí sim dou o merge coloca aquela aresta então é mais um problema de o peso das arestas que ele não te dá pronto e depois você já dá o merge em todo mundo que já os cabos que já existem e continuar a execução com os que não existem ainda e você vai querer colocar mas muda muito pouco no algoritmo muito pouco alguma dúvida nesse aliás a gente viu extensão mínima agora agora que a gente viu o problema da arvore tiradora mínima faz mais sentido esses exercícios clareou alguma coisa ou já tinha entendido bem a ideia o e também se eu me lembro bem é direto é simplesmente fazer a arvore tiradora mínima a diferença é que também tem a frescura de que ele usa dar nome para os vértices então você tem que tomar cuidado de mapear isso diferente do outro o outro se não me engano ele te dava você tem cinco vértices então beleza então leia o nome dos cinco e depois dessas arestas aqui não aqui ele já dá as arestas de uma vez então você tem que fazer mapear antes você fala assim ah eu já associei lono com algum vértice não então associe já associei ah tá então eu pego o vértice que eu já tinha associado é brincar com o map nada a ver com o grafo e aí depois que eu tenho o meu grafo pronto aí sim é só aplicar prim ou cruz quanto faz e gerar minha árvore tudo bem a maioria desses era bem diretão não tem muito problema o D ah tá esse aqui já era um pouquinho mais interessante aqui ele fala que você tem estrada você tem você pode ligar as cidades por estrada ou por ferrovia certo e aí ele quer ligar as cidades do mesmo estado só por estrada e cidades de estado diferente só por ferrovia se bem me lembro se alguém me corrija isso eu falo uma besteira tá gente mas a definição que ele faz de duas cidades estarem no mesmo estado ou não é em relação a distância ele tem um threshold aqui ele tem um limite se estiver abaixo desse limite então elas estão no mesmo estado se não elas estão em estado diferente certo então basicamente na ideia esse é mais um que eu também não sei lá de repente dá pra resolver usando prim mas pra mim é muito mais intuitivo pensar no cruzco onde você simplesmente faz uma pequena alteração nele você vai dando merge na cidade se a distância entre elas for menor do que o esse r que ele te dá que é esse valor limite pra determinar se está no mesmo estado ou não se for menor do que r então eu estou ligando por uma estrada aí você soma lá na variável que você está armazenando total do custo com rodovia se estiver acima desse r então você soma na variável do custo da ferrovia porque elas estão em estado diferente e também você vai ter que contar quantos estados tem então tem que ficar de olho nos conjuntos mas também não acho que seja tão difícil isso aqui se alguém tiver dúvida posso implementar ou se alguém quiser ceder a implementação também que já fez colocar no mudo porque esse aqui tem uma pequena alteração no algoritmo mas não acho nada demais tudo bem com esse algum problema esse ainda era mais legalzinho que os outros né mas muda muito pouco agora o ar esse é difícil esse realmente é chato qual que é a ideia dele né então ele fala que você tem ali um 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 tem as estradas entre ele a esse voo a e a princípio nesse aqui é um problema de extensão mínimo mas o imperador que se meter ele pode querer escolher uma cidade uma estrada em específico que ele quer manter e aí você tem que fazer a menor árvore a árvore geradora o menor custo possível mas que tenha aquela estrada específica do imperador se fosse um caso de teste uma carry só tipo assim ah eu quero tal estrada seria até tranquilo mas o problema é que o imperador ainda não se decide então você tem que ter preparado pra até 10 a 5 carries colocando aresta diferente eu quero essa aresta eu quero essa aresta eu quero essa outra então esse é um problema grande exercício é meio chato mesmo que a ideia dele não é tão complicada mas a implementação usa algumas coisas que a gente ainda não viu que eu domino muito pouco então é bem chato então qual seria a ideia tá eu posso vamos pegar até o exemplo aqui da arv geradora mínima todo tá mais fácil aí é o seguinte tá se eu quisesse pensar na solução mais grosseira possível pra cada caso de teste eu faço um cruise com um print qualquer coisa nesse caso talvez print fosse mais caso se fosse fazer assim onde eu forço a inserção daquela aresta e continuo a partir daí então no final eu vou ter a menor árvore possível de menor custo possível que tenha aquela aresta mas vai dar até ele é com certeza se pra cada caso 10 a 5 casos você fizer uma execução do cruise ou do print qualquer um vai estourar o tempo então outra coisa que você pode pensar é o seguinte então eu vou fazer a primeira coisa que eu faço antes de começar as carries eu descubro a árvore geradora mínima então se eu tenho esse grafo aqui eu descubro essa árvore geradora mínima e aí pra cada carry eu vejo como substituir uma aresta por essa aresta que eu quero então se a aresta que o imperador quer já tiver na minha árvore é o caso mais tranquilo não preciso fazer nada já estava na árvore mínima então é o custo dessa árvore mínima que eu já tinha calculado se não está com certeza essa aresta vai inserir um ciclo por definição certo eu tenho uma árvore eu tenho ele menos uma aresta se eu insino uma aresta eu crio um ciclo pra inserir essa aresta então eu tenho que tirar alguma outra qual que eu posso tirar eu tenho que olhar pra esse ciclo e ver qual que é a aresta de maior peso dentro dele na prática o que eu faço por exemplo se eu quiser inserir a aresta de B pra D ela tem que estar na minha árvore eu vou olhar pro caminho que eu já tenho de B pra D então no caso é esse caminho aqui B pra C com peso 1 de C pra D com peso 8 e aí já cheguei então eu tenho esse caminho com essas duas arestas 1 e 8 e eu vou tirar a de maior peso então eu tiraria o 8 e aí sim eu posso inserir essa aresta na prática claro eu só vou pegar o custo total da MST menos 8 mais 9 e vou ter o custo com essa aresta que o imperador escolheu ok mas descobrir esse caminho aqui percorrer esse caminho e falar eu quero um caminho de B pra D e quero ver qual que é a maior aresta o custo de fazer isso não seria problema nenhum se fosse uma estrada só mas como são várias estradas que ele quer consultar isso também vai estourar o tempo então a gente precisa de alguma forma eficiente de descobrir qual que é a maior aresta no caminho entre um par de vértices qualquer e pra isso que é meio chato as soluções que eu vi usa sparse table e LCA então eu só vou falar mais ou menos a ideia e eu vou tentar colocar o código eu vi algumas soluções vou tentar transcrever mudar alguma coisa pro nosso jeito e aí eu coloco lá no mundo eu vou prometer isso pra então já mas ver se eu consigo fazer a ideia de usar o LCA do menor ancestral comum é porque a gente está numa árvore certo então é uma forma fácil de descobrir um caminho entre dois vértices porque se eu for pensar no modo tradicional eu teria que fazer uma DFS visualmente eu dei aqui C que eu só vim pra C vim pra D beleza cheguei mas com o que a gente tem armazenado a gente não consegue descobrir isso fácil a gente tem ah vou partir de B faço uma DFS venho pra C aí eu posso vir pra A opa de A não consigo chegar em D volta vim pra D opa aí sim cheguei e aqui é um grafo pequeno se for um grafo grande então aí que eu posso acabar percorrendo o grafo inteiro pra descobrir o caminho de B pra D entre qualquer par de vértices ah como eu estou numa árvore o que o LCA me garante ah eu vou encontrar o menor ancestral comum então se eu pegar aqui o vértice B e D ou melhor eu pego a B e F por exemplo ah o menor ancestral comum é digamos se eu estiver voltando na minha árvore supondo que A seja a minha raiz por exemplo é o primeiro vértice em que eles se encontram então o menor ancestral comum entre B e D é justamente o C certo então agora eu tenho um jeito fácil de achar um caminho porque de F eu simplesmente vou retrocedendo aqui sim eu digamos entre aspas em raiz aí minha árvore então A seria a minha raiz o filho aqui os filhos dele então eu vou voltando para o pai de F então para o E para o D para o C e o B também sei que eles se encontram então sei que as arestas pertencentes ao caminho B e F são as arestas que liga B até o ancestral comum e as arestas que liga F até esse mesmo ancestral comum certo ainda assim eu teria que pegar essas arestas e verificar qual que é a menor ou seja teria que percorrer essas arestas e para isso que ele usa a Sparse Table que é uma estrutura que ajuda justamente com o Range Carry que era o menor maior valor entre um certo intervalo mas como que ele adapta isso para esse caso eu não entendo muito bem na verdade eu não entendo muito bem a Sparse Table eu vi muito pouco ela quem sabe mais para frente eu estudo isso e consigo trazer para a gente mas é uma implementação bem chatinha mas a ideia é essa é simplesmente para inserir uma aresta na minha árvore eu tenho que tirar uma outra então eu olho para esse caminho e quero tirar maior o problema é fazer isso de forma eficiente para não dar até ele tudo bem alguma dúvida nesse eu tenho mas deu para entender a ideia pelo menos certo e veja que mesmo nesse caso que é um exercício mais difícil a gente não muda muito o algoritmo em si certo o algoritmo para gerar a árvore para descobrir a árvore geradora mínima é o mesmo depois a gente fica brincando um pouco com isso se vocês pesquisarem alguma coisa sobre Second MST qual seria a segunda árvore geradora mínima ele dá bastante ideia sobre o que daria para resolver esse problema a implementação que eu vou colocar lá depois basicamente adaptação disso como que eu faço para descobrir a segunda árvore geradora mínima é quase a mesma coisa então se vocês entenderem isso ajuda muito nesse problema também uso SparkStable também uso LCA tudo bem alguma dúvida algum comentário nada na semana que vem a gente o contexto dessa semana aliás é sobre teoria dos números vou brincar um pouco com isso então por isso que a próxima aula vai ser sobre isso e aí também já vai ser sobre o contexto da semana que vem a gente consegue alinhar para ter a aula antes de ter o contexto sobre o assunto o contexto não conseguiu isso o contexto